Estamos aqui no Lar dos Idosos desde ontem realizando a operação em conjunto com o pessoal do Lar aqui. Imediatamente quando ficamos sabendo da notícia de que havia um idoso com Covid, deslocamos toda a nossa equipe Covid aqui para o Lar dos Idosos, onde estamos fazendo a operação desde ontem com treagem, com medir pressão, medir temperatura, medir saturação de todos os funcionários e também de todos os moradores, todos os idosos aqui, do Lar dos Idosos. E nesse intuito trouxemos médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, para que a gente possa verificando aqueles que estão com sintomas e para que nós possamos entrar com o tratamento imediato. Fazendo essa medida justamente por uma questão de segurança, por se tratar aí de um Lar dos Idosos, pessoas já vulneráveis, com várias, na verdade, comorbidades por questão da idade. Então a gente reuniu e decidiu fazer de prontidão, de imediatamente, essa operação aqui no Lar dos Idosos, para que a gente possa assegurar a segurança da saúde dos nossos idosos aqui do município.